O Ministério da Saúde enviou à Anvisa um pedido para análise de uma vacina para prevenir a varíola dos macacos com dispensa de registro do produto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai considerar o fato de a vacina Genius do fabricante Bavarian Nordic ter sido avaliada por autoridades estrangeiras equivalentes à Anvisa. A avaliação vai passar por uma comissão técnica e a decisão será da diretoria da Anvisa.